Olá, tudo bem contigo? Hoje eu quero conversar aqui sobre sistema familiar. Todas as pessoas pertencem ou deveriam pertencer a um sistema familiar. Essa é uma das leis básicas do Bert Hellinger que regem as constelações familiares. O que significa isso? Significa que nós somos fiéis ao nosso sistema. Isso é tudo inconscientemente porque está lá no nosso DNA, está muito enraizado e por ressonância nós herdamos padrões. Seja padrões de comportamento, de pensamento, de sentimentos, de relacionamento, padrão profissional, padrão de como lidar com dinheiro. E tudo isso a gente herda por essa fidelidade que nós temos ao nosso sistema. E não adianta a gente negar isso porque está registrado no nosso sistema. Então é importante a gente perceber o quanto que a gente está sendo movido por esses padrões. Porque tudo aquilo que você não cura, você repete. Tudo aquilo que você não quer olhar, que você não quer aceitar, você repete. Por quê? Porque não está resolvido. Então não adianta não pensar. Ah, eu não quero pensar nesse problema que eu tenho. Não pensar não vai resolver porque está lá, está lá registrado. Então sempre importante nesse caso ressignificar. Olhar com amorosidade, olhar com respeito, olhar para o teu sistema e entender que é o melhor para você. É o melhor para a tua evolução. Aquele pai e aquela mãe que você teve foram os melhores para você. Foram os melhores para você evoluir, para você aprender, para você se desenvolver naquilo que é necessário. Então aceitar isso é essencial para que haja cura. A partir do momento que você aceita, você liberta tudo aquilo que você não está aceitando, você está preso. Por quê? Porque você não está olhando para aquilo com amorosidade. Você está olhando com julgamento. E o julgamento sempre te deixa preso. Essa foi a dica da Ana de hoje. Espero de verdade que você esteja gostando desses vídeos. Tudo de bom para você. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo.